Olá, minha descritiva, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, e nesse vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre os meus mapas de conhecimento ou as minhas, meus mapas de conteúdo ou as minhas árvores de conhecimento no Obsidian, que eu já mencionei em alguns momentos aqui e eu recebi perguntas nos comentários de vídeos e recebi perguntas no meu Instagram também, e por mais que eu tente responder, né, tudo certinho lá, sempre ficam dúvidas e sempre ficam detalhes que não dá para explicar com tanta precisão numa mensagem, então, estou fazendo esse vídeo aqui para explicar melhor como elas funcionam. Primeiro de tudo, deixa eu falar para vocês o que é que são esses mapas de conteúdo ou árvores de conhecimento, tá? Eu uso em inglês, então eu vou dar para vocês os termos em inglês, que foi também como eu aprendi com os criadores de conteúdo que eu acompanho, né, então eu tenho aqui mostrando para vocês no meu dashboard mais simples do Obsidian, é Trees of Knowledge. Esse foi o primeiro termo que eu aprendi, né, as árvores de conhecimento. O que são essas árvores de conhecimento? Tem um conceito chamado de conteúdo evergreen. O que é que é esse conteúdo evergreen? É basicamente assim, você fez uma anotação e essa anotação começou a gerar conceitos separados. Lembra lá do Zetelkasten que eu já expliquei e aí vai na playlist de Obsidian e dá uma olhadinha como eu falo sobre isso? O Zetelkasten funciona da seguinte forma, você vai fazer sua anotação, a maioria das anotações que você vai fazer, grande parte delas pelo menos, vão ser anotações de literatura, em que você vai estar lá digitando a sua percepção, o que é que você está pegando ali de uma palestra, de um vídeo, de um livro, e vai estar destrinchando ali e colocando com as suas palavras. Eventualmente vão ter termos ali que vão, né, surgir daqueles conteúdos. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo uma anotação de repente sobre um vídeo que eu vi sobre o Zetelkasten, depois eu vou fazer uma anotação que eu vi sobre o GTD, que é outro método de produtividade, depois eu vou fazer uma anotação sobre a técnica de Pomodoro, e por aí vai, vou fazendo anotações. E uma coisa que emerge de todas elas é o termo produtividade, produtividade pessoal, às vezes produtividade digital, porque dá para você incorporar tudo isso num sistema digital de produtividade, isso tudo vai emergir, e aí eu vou sentir a necessidade de criar uma anotação específica para aquele termo, para aquele conceito, porque ele vai claramente, né, já está sendo usado e vai claramente continuar sendo usado com bastante frequência nas minhas anotações. É claramente um assunto que é relevante ali dentro dos tópicos que eu estou explorando. Se você estuda, por exemplo, a ciência dos materiais, uma matéria que eu fiz na universidade, você vai começar a ver coisas sendo, aparecendo, termos aparecendo sobre um material que se aplica a outro material também, e por aí vai. Você vai sentir a necessidade de botar um conceito somente para essa propriedade, seja isso elasticidade, flexibilidade, ou o que for essa propriedade, você sabe que você vai referenciar ela constantemente, dependendo do material que você estiver estudando. Então, essas anotações, essas anotações viram anotações permanentes no Zé Teu Casting, que seriam essas anotações, esses conteúdos evergreen, são coisas que vão continuar te trazendo mais conhecimento, elas são um núcleo ali que vai continuar trazendo mais conhecimento. E aí, os mapas de conteúdo, as árvores de conhecimento, que é a mesma coisa, tá? Então, se eu falar mapas de conteúdo, ou árvores de conhecimento, ou os termos em inglês, trees of knowledge, ou maps of contents, ou MRC, né, maps of contents, que é a sigla que eu uso aqui. Eu tenho até um mapa de conteúdo dos meus mapas de conteúdo, é um negócio meio meta. Mas, enfim, qualquer um desses termos que eu falar, eu estou me referindo na mesma coisa, tá? Vocês já sabem. Então, isso aí é a coleção, justamente, dessas anotações que se referem a esse tópico específico. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, anotações sobre produtividade, várias. Tenho anotações sobre finanças, sobre criatividade, tenho anotações sobre livros, anotações de livros em geral, de cursos que eu dei, de cursos que eu fiz. Então, são tópicos que vão, eventualmente, ir, né, subindo para a superfície dos conteúdos que você estuda, que você pesquisa, que você trabalha. E aí, vai valer a pena criar um mapa de conteúdo. Então, ó, por exemplo, posso dar um exemplo aqui de como esses mapas de conteúdo, eles vão se destrinchando. E vai virando uma árvore mesmo, porque alguns começam a estar relacionados. O meu de criatividade aqui, eu ponho tudo de criatividade nesse mapa. E eu vou mostrar como é que eu construo eles dentro do Obsidian, para você ter uma noçãozinha. Mas, o meu de criatividade, eu ponho aqui coisas como desenho, pintura, criatividade em uma versão mais holística, né? De você ter ideias, de você ser uma pessoa mais criativa, de você resolver problemas de forma criativa também. Mas, eu também uso o tradicional, o sentido de criatividade que a gente está mais acostumado, que é relacionado às artes. Então, pintura, desenho, desenho urbano, que é uma coisa que eu faço, escrita, né? Às vezes, eu faço aí umas fanfics, eu escrevo poesias. Não estou dizendo que eu sou boa em nada disso, mas é um exercício criativo muito bom. Eu gosto de fazer e eu faço. E aí, com o tempo, eu percebi que, por exemplo, a parte de escrita, né? Que eu falei, escrevo poemas, às vezes eu escrevo pequenas histórias. Sei lá, sonhei com um negócio e, nossa, isso ia dar uma história muito legal. Aí, eu escrevo ali, dou um outline, um resumo da ideia que eu tive e deixo registrado, porque é um negócio legal. Vai que um dia eu desci de escrever um livro daquele negócio. Não sei, não tenho essa pretensão agora de escrever um livro de ficção, né? Mas, quem sabe um dia. É legal guardar essas coisas. E aí, eu comecei a ver que tinha muitas ideias desse tipo. Às vezes, eu desenvolvia, às vezes eu participava de um desafio digital, que era, tipo, escrever tantas mil palavras em tanto tempo. E aí, eu escrevia bastante. E aí, eu senti a necessidade de, além do mapa de criatividade, eu ter um outro mapa separado só para essa parte, para a parte de escrita, tá? E para vocês entenderem melhor como é que funcionam os meus mapas de conteúdo, vamos entrar em algum deles para eu mostrar para vocês. Eu comecei a fazer algumas mudanças na estrutura deles dentro do Obsidian. E aí, vai ter umas confusõezinhas aqui, porque eu vou dizer... Ah, deixa eu ver isso daqui, porque é uma lista. Não, não é uma lista, é uma tabela. Mas aí, a gente explica quando estiver acontecendo. Eu uso o plugin Data View, ou Data View, para organizar todos esses conteúdos. Por quê? Já fiz um vídeo completo sobre Data View. Eu vou tentar fazer o link do card aqui. E se você estiver assistindo nos primeiros dias que isso aqui for lançado, pode ser que o YouTube não me deixe colocar o card exatamente. O YouTube Studio me dá uns probleminhas, às vezes, para botar os cards. Mas vai ter aqui. Se não estiver aqui, vai na playlist do Obsidian, que tem lá. Plugin Data View no título, e você pode assistir esse vídeo. Então, eu expliquei sobre esse plugin. E o que ele me permite é colecionar, agrupar anotações que têm certas características. Uma dessas características pode ser estarem em uma pasta específica. Pode ser terem uma tag específica. Podem ter sido criadas em um dia específico. Posso fazer isso também. Então, ele me dá essa possibilidade. Em geral, isso aqui são tags que eu uso para categorizar elas. Então, por exemplo, vamos no de produtividade aqui. No de produtividade, pronto. Esse aqui ainda está no meu formato antigo. Esse é um que talvez eu mude o formato. Talvez não, não sei. Mas, basicamente, é o seguinte. É só uma lista. O que é que eu fiz aqui? Deixa eu botar aqui no formato de edição. Deixa eu botar aqui. Eu fiz uma query no Data View. Que é basicamente esse códigozinho aqui. Eu disse que eu quero uma lista da tag produtividade. Então, tudo que tem a tag produtividade me dá uma lista desse negócio. E, na verdade, eu estou botando aqui pelo data de criação. Mas eu quero que o nome do arquivo esteja em ordem ascendente. Ou seja, ordem alfabética. E aí, quando eu sair aqui, ó. Ordem alfabeticazinha de tudo que eu tenho sobre produtividade. Então, eu tenho aqui coisas sobre rotina matinal, formas de aumentar a sua produtividade, técnicas de produtividade que eu li em artigos, meus métodos particulares de produtividade, bullet journal. Então, está tudo coletado aqui. E se eu quiser fazer um apanhado sobre produtividade, eu venho aqui e eu tenho tudo que eu já estudei sobre produtividade, tá? Está tudo aqui. Esse é um dos formatos que eu estou fazendo. Formato de lista. E aí, ó. Deixa eu voltar aqui para a query. Eu explico essas queries com muito mais detalhe lá no vídeo de Data View. Você pode dar uma olhada lá. Aí, deixa eu voltar aqui, ó. Na minha homepage. E aqui eu posso ir, por exemplo, para o de criatividade. Que eu revisei por esses tempos para deixar ele mais organizado. Porque, vamos lá. Ele abriu aqui. Esse já está no formato de tabela. Porque eu comecei a ver partes específicas das minhas anotações de criatividade que eu queria ter ressaltado. Então, ó, eu tenho anotações de criatividade que são só ideias. Então, aqui tem ideias de histórias e ficção que eu imaginei. Poxa, é se tivesse uma história sobre isso. Aí, eu anotei aqui para não perder. Vai com o dia, eu quero desenvolver isso aí. E tem algumas até que eu até desenvolvi. Elas estão aqui, ó. Em manuscript. Então, tem algumas ideias, algumas configs, alguns desafios de escrita que eu já participei. E aí, eu comecei a desenvolver. E eu tenho textos. Prá. Aqui. Com várias coisas sendo descritas. Materiais de arte. Então, eu... Não tem tantas anotações aqui. Tem duas. Mas eu comecei a pesquisar mais sobre materiais específicos. Então, qual o material para iniciar no... No mundo de criatividade. No mundo de desenho. O que é que você precisa para... Se você quer levar a sério isso mesmo, sabe? Não só aquele lápis, papel e vamos desenhar. Porque você pode fazer com lápis e um papel e acabou, tá? Mas eu comecei a pesquisar. Se eu quiser levar a sério isso, se eu quiser trabalhar com a questão de sombras e luz e fazer shading e colorir, usar tinta e essa coisa toda. Quais são os materiais que seria interessante eu investir para levar isso para frente? Aí, eu coloquei aqui e eu percebi que era uma coisa. E tem até uma anotação que eu atualizei aqui, que é uma sobre... Essa aqui, ó. É a paleta de aquarela. Apesar dela estar aqui em painting, ela é mais de material. Porque aqui eu falo muito de materiais para pintura com aquarela. Então, eu provavelmente vou mudar ela para cá. E aí, como é que isso funciona? Vamos entrar nessa aqui e mudar agora. Olha só que exemplo maravilhoso. Ao vivo para vocês. Pronto. Então, ó. Eu tenho a minha tag. Criatividade, obviamente. E aí, eu tenho o tipo. Que tipo de criatividade é essa que eu estou falando? Aqui eu botei painting, mas eu não falo exatamente de pintura. Eu não falo de técnicas e coisa do tipo. Que é o que eu categorizaria realmente por pintura. Eu faço aqui e eu falo aqui do material. Tipo, que cores são interessantes de eu ter na minha caixinha de tinta de aquarela para não ser um negócio gigante, cheio de todas as cores do mundo. Que eu não preciso de todas as cores do mundo. Posso misturar cores. Que cores seriam interessantes para eu ter uma paleta básica. Então, isso aqui, para mim, é material. E aí, ó. Ele vem aqui para o material. Por quê? Como eu disse. Ó, por exemplo, de poesias. Eu senti necessidade de tê-los organizados por ordem. Referência a esse aqui é. Uma visão mais holística de criatividade. Então, eu tenho conceitos de criatividade. Por exemplo, quais são os assassinos da criatividade. É uma anotação que eu fiz assistindo. Acho que foi um vídeo ou foi lendo um artigo. Agora eu não lembro. Mas aí eu tenho, por exemplo, a jornada do herói. É algo que é muito usado na parte de escrita. Para você montar um texto bem escrito. Uma história, uma ficção bem escrita. Então, tem essas referências aqui. E o urban sketch é um negócio que eu comecei a estudar recentemente, nos últimos meses. E aí eu tenho uma anotação aqui, né? Os oito passos para um urban sketch perfeito. Eu tenho essa anotação aí que foi de um vídeo que eu assisti. Então, está tudo separadinho aqui. Nas categorias, né? Eu tenho até a teoria das cores que eu estava estudando. E foi recentemente, foi semana passada. Então, está até meio vazia essa anotação aqui. Que eu ainda estou no meio do mini curso que eu estou fazendo. Mas, enfim. Então, é assim. E aí, ó. A minha tabelinha é montada por essa query aqui no Data View. De novo, eu falo sobre tabelas lá no meu vídeo de Data View. Só estou mostrando aqui para vocês verem. Então, eu estou dizendo aqui, ó. Eu quero a tabela com os links das minhas anotações. Tirando do criatividade. Mas eu quero elas agrupadas por tipo. Por isso que eu tenho, né? Aqueles bloquinhos por tipo. E aí, todas as anotações daquele tipo. Então, se eu tiver interesse de ver alguma coisa específica, eu vou naquela linha. Se eu tiver interesse de ver as poesias que eu escrevi. Os haikais que eu escrevi. Eu vou na linha lá de poesia. Se eu tiver interesse em ver os manuscritos que eu já escrevi. De alguma história que eu tive ideia. Eu vou lá nos manuscritos. Se eu tiver interesse de ver alguma referência específica. Sobre alguma técnica de criatividade. De pensamento criativo. De resolução de problema criativo. Eu vou lá nos referências. Então, para mim, isso foi uma forma melhor de organizar. Do que, né? Deixa eu voltar aqui no de produtividade. Para a gente relembrar. A bagunça, ó. Que está uma lista só. Para o de produtividade, eu não vejo muito problema. Porque realmente são técnicas que, no final das contas. Acabaram se aglomerando no que é hoje o meu sistema de produtividade. Eu não tenho exatamente uma categorização para elas. Mas no de criatividade, eu tenho algumas categorizações diferentes. Então, para mim, fez sentido. Fazer aquilo ali. Fazer aquela divisão. No de livros também, ó. Não faz sentido para mim ter uma divisão entre tipos de livro. Eu só tenho uma lista dos livros que eu já li. E eu procuro ali pelo título do livro. E eu vejo as anotações. Não são todos os livros que eu li. Porque eu comecei a usar Obsidian faz o quê? Um ano e pouquinho. Mais ou menos. Então, algumas estão aqui. Algumas estão em formato de sketchnote. Que eu ainda não passei para aqui. Mas estão aqui. Então, tem uma lista só em ordem alfabética. Para mim, está ótimo. Essa aqui não tem ordem alfabética. Eu vou até corrigir isso depois. Mas é isso. Então, é assim que funciona. E eu não crio. Eu não penso logo de cara. Meu Deus. Eu preciso de uma árvore de conhecimento para livros. Para artigos. Para vídeos. Para produtividade. Para criatividade. Para finanças. Eu preciso de uma para isso. Não. A necessidade vai surgir. Por exemplo. Se você estiver fazendo lá. Uma matéria específica do seu curso de graduação. Eu falei da ciência dos materiais. É uma matéria que eu fiz. E tinha muito conteúdo em ciência dos materiais. Porque você vai estudar os materiais. Como eles interagem. Como é que você pode trabalhar num material específico. Para produzir certo objeto. Ou certo produto. Quais são as características de materiais. Então, tem vários tipos de conteúdo diferentes. Que você pode criar dentro dessa matéria. Aí que você estuda. Se você estuda tecnologia dos alimentos. Outra matéria que eu fiz também na faculdade. Tem muita coisa que você pode estudar. Diferente sobre tecnologia dos alimentos. Você vai sentir a necessidade. Poxa vida. Eu já estudei isso nessa matéria. Lá no primeiro mês. O que é que foi? E aí você vai sentir a necessidade de ter esses materiais organizados. Foi o que aconteceu aqui. Eu de repente senti a necessidade de ter as minhas poesias organizadas. As referências de criatividade organizadas. Porque eu voltava. E eu falo sobre isso. Eu crio conteúdo sobre isso. Eu crio conteúdo sobre produtividade. Então, ter uma lista ali de tudo. Que eu posso simplesmente ir. Opa, não falei sobre isso ainda. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Então, me ajuda muito. Então, quando a necessidade surgir. Você vai lá e cria esse treco. Por exemplo. Recentemente surgiu a necessidade de eu ter uma organização desses mapas de conteúdo. Ah, Jessica. Mas essa lista já não é isso? Essa lista é bem simples. Ela só me dá o nome do mapa de conteúdo. E a quantidade de anotações que eu tenho envolvidas nele. Aí eu criei esse mapa de conteúdo dos mapas de conteúdo. Onde eu tenho uma tabela mais complexa. Onde eu tenho o nome do mapa de conteúdo. Tem um ícone que eu associei a ele. Tem o total de arquivos que estão associados a ele. E tem uma pequena descrição do que é que eu ponho nesse mapa de conteúdo. Isso me ajuda a não confundir. Às vezes. Ah, eu estou estudando conteúdo. Espera aí. Mas eu ponho isso em artigos. Ou eu ponho isso em outro lugar do meu conteúdo. Eu transformo isso em uma anotação permanente. Eu deixo com uma anotação de literatura. Isso aqui me dá uma ajuda a entender por que eu criei esse mapa de conteúdo. O que eu quero que tenha nesse mapa de conteúdo. Então aqui. O meu quotes. Frases. Eu só quero que tenha frases e inspirações aí. Então pode ser que eu ache uma outra frase que é interessante para algum contexto. Mas não necessariamente precise virar uma anotação própria para entrar aqui. Ela pode ficar lá no meio da minha anotação de literatura. Mas quando eu entrar naquela anotação de literatura para revisar. Vou estar muito feliz com ela. Mas ela não precisa ser uma das frases aqui. Que eu quero questão de inspiração. Insights. Negócio para eu ler ali e ver. Eu lembro porque eu salvei essa frase. Porque ela me desperta para isso. Então tem um pouco disso de ajuda. E é que eu acho mais organizado. Então foi por isso que eu criei essa daqui. Então a necessidade vai surgindo. E eu criei isso aqui bem recentemente. Eu não ponho data nos meus mapas de conteúdo. Mas esse foi super recente. Foi tipo, sei lá, mês passado. E é isso. O de vídeos também. O de vídeos. Apesar de eu sempre fazer muita anotação de vídeo. Eu não tinha um mapa de conteúdo de vídeo. E aí quando eu estava revendo o meu mapa de conteúdo de artigos. Aqui tem de artigos. Tem de livros. Eu pensei. Poxa, mas eu faço muita anotação de vídeo. Por que eu não tenho um mapa de anotação de vídeos? Porque eu já parei para pesquisar. Ah, peraí. Eu vi um vídeo do fulano de tal sobre isso. Eu posso ter uma lista só dos vídeos. E aí foi isso que eu fiz aqui. Eu criei a lista só dos vídeos. Eu tenho muitos. E eu não tinha criado ainda. Mas de repente me veio. Poxa, eu posso criar. E aí foi isso que eu fiz. Então é assim que funcionam os mapas de conhecimento. É assim que eu uso os mapas de conhecimento, tá? Não quer dizer que a forma certa de usar. Você pode pegar esse conceito do que é um mapa de conhecimento. Do que é uma árvore. Aliás, um mapa de conteúdo. Uma árvore de conhecimento. E aplicar do jeito que funcione para você. Esse é o jeito que funciona para mim. Dentro do Obsidian. Você pode fazer isso dentro do NotionPod. Você vai criar tags lá na sua tabela. E aí você pode filtrar as tags específicas. E você vai mostrar o mapa de conhecimento daquela tag específica. Dá para fazer com qualquer aplicativo. Você só tem que se adaptar à estrutura daquele aplicativo. Como o Obsidian é o meu de escolha para anotação. Eu uso o formato dele. Espero que vocês tenham entendido. Curtido aí. Espero que eu tenha sanado as dúvidas que me surgiam nos comentários. Se eu não sanei. Comenta aqui embaixo de novo. Qual é a pergunta. Qual é a dúvida. E aí eu posso criar algum tipo de conteúdo sobre isso. Ou posso responder para você direto ali no... Na caixinha de comentário. Que pode ser o suficiente para você. Deixa o like nesse vídeo. Que me ajuda a continuar mantendo esses conteúdos saindo para vocês. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. E tá. Mantenha inscritos. Tchau.